Foi perto das seis horas da tarde da terça-feira na BR-280 na região de Salto dos Marianos, sentido São José do Serrito, Santa Catarina. As quatro jovens estavam nesse carro que bateu nessa caminhoneta ocupada apenas pelo motorista que foi socorrido pelo SAMU ao Hospital de Lages. Já três ocupantes do carro morreram no local. Os corpos foram identificados sendo Diana Carolina Basso, Bruna Silvestro e Paloma Corrêa. A quarta ocupante, Bruna Santos, foi socorrida e encaminhada em estado grave ao Hospital de Lages, mas não resistiu aos ferimentos e também morreu nesta manhã. Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal de Lages. Eles ainda serão transferidos para dois vizinhos, onde serão velados juntos na Capela Imaculada Conceição. A previsão é que o início seja apenas durante a madrugada da quinta-feira.